É o DJ menor da 17 que tá no Groban da Comé DJ rapa da VM, hoje tu vai me fuder DJ rapa da VM,機 p OFRTA, POTA, 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 POTA Yes!! O Barão só o Bailão! Toma 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 Tom É o DJ menor da X17 que tá no comboado da comédia É o DJ rapada, VMI, hoje tu vai me fuder DJ não paga, bota, 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 bota Toma, 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 toma Toma, 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 toma